Aê, essa é a minha situação de hoje, aê, limite, dois gargantos, aê, aê. Um beijo doce, delicado, com sabor de vinho caro, me derrubou do carro, vai, me derrubou do carro. Um beijo doce, delicado, com sabor de vinho caro, laqueiro tá apaixonado. Um beijo doce, delicado, com sabor de vinho caro, me derrubou do carro. A gente é que é o meu Deus, o meu Deus A maquiagem que tem a dor, é o meu Deus A paredinha que não foi a pena A dor, o meu Deus, a dor, o meu Deus A paredinha que não foi a pena 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 A dor, o meu Deus, a dor, a cerveja A paredinha que não foi a pena A paredinha que não foi a pena A paredinha que não foi a pena Eu sei que te amo Chega de mentira, de verdade Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Me diz que é verdade Me tem saudade Se ainda você pensa muito em mim Porque essa é verdade Que é verdade Acabou o nosso quarto Já estamos na invenção Não há setembro para Só existe na minha cabeça Nós dois tocar no bravo A minha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Mas é amor mesmo, não sei a vida inteira Mas é amor mesmo, não sei a vida inteira Mas é amor mesmo, não sei a vida inteira